Fala galera, bonita e cheirosa, começando mais um vídeo aqui deste canal, muito obrigada por você estar aqui e fazer parte do meu mundo Se você ainda não me conhece, meu prazer, eu sou a Jess, criadora e dona deste canal, ok? Então assim, te convido a fazer parte do meu mundo, vê aí seu botãozinho de inscrever e está vermelho Se ele estiver vermelho, clica nele e automaticamente tu vai fazer parte do meu mundo Se você gostar do meu conteúdo, tu pega e ative o sininho de notificações também Assim, toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube vai te notificar que eu postei vídeo novo, ok? Então, bora pro vídeo Três profissões, um trem per mega power procurados por estrangeiros quando eles chegam aqui em Portugal Te causou curiosidade nisso? Então vamos lá gente, pro top 3 Porque assim, isso aqui eu peguei e coloquei aqui pra vocês, entendeu? É assim, é o mel da cana-de-açúcar, tá me entendendo? E se você ficar até o final do vídeo, eu vou colocar aí mais um bônus pra você, ok? Então vamos lá, primeiro de tudo gente, acontece muito, 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 muito mesmo quando as pessoas vêm pra cá Principalmente se a pessoa já teve contato, né? Com esse mundo no Brasil que é cuidador de idoso Só aqui gente, aqui eu né? O cuidador de idoso é muito diferente do que nós estamos acostumados que é o cuidador de idoso no Brasil, ok? Aqui, a pessoa não cuida só do idoso, por vezes a pessoa tem que cuidar da casa, tem que cuidar da comida Tipo, tem que fazer tudo, tem que lavar, passar, cozinhar, tudo, ok? São todos os casos? Não são, mas a maioria infelizmente tu faz mais de um trabalho do que só como cuidador de idoso, ok? Mas, porém, tentando, todavia, tem os prós e tem os contras Eu sei que essa é uma área que muitas pessoas, principalmente se a pessoa já foi enfermeira no Brasil Ou se prestou algum tipo de ação solidária, né? Ação social nos asilos E, pelo amor de Deus gente, não fala o que eu acabei de falar, que é asilo, ok? Porque aqui pra eles, asilo é lugar de doido, ok? Então assim, é lar de idoso, ok? A segunda profissão ultra, hiper, mega, power, procurada por estrangeiros é a área das limpezas Ih, gente, é um bocado complicado, eu já trabalhei na área de limpeza aqui E assim, tem os prós e tem os contras Muitas das vezes, dependendo da empresa que tu entra Principalmente se eu for trabalhar para uma empresa, tu tem horário pra entrar E muitas vezes não tem horário pra sair O quê? Né? E as vezes as condições de trabalho não são muito, assim, topzeiras, assim Mas vai depender de empresa pra empresa Tem empresas que são ultra, mega, power, tipo, excelentes E tem outras que deixam muito a desejar Mas é um setor aí que ele abrange bastante a questão dos imigrantes A terceira é mais focada nos homens, ok? Homens no geral, se provavelmente tu foi um cara ou tu é, né? Mas tu é um cara aí que não nasceu em berço de ouro, entendeu? Teve que ralar desde não sei E pelo menos alguma gambiarra na vida tu fez dentro de casa Tu pode vir pra cá e trabalhar nessa área também Porque é uma área ultra, mega, power, requisitada Eu não sei falar ao certo, assim, lindo, de bonito O porquê dessa área ser requisitada Eu tenho os meus achismos Eu acho que a mão de obra brasileira acaba sobressaindo das vezes A mão de obra aí de outras nacionalidades Talvez porque eu não sei, ok? Então, assim, é o meu achismo Mas a área de poucos que são os mil Os famosos pedreiros, entendeu? O cara vai lá, entendeu? Não só ia em massa ou Não acredito que fala não, gente Faz a massa lá dos remontos, das paredes Faz o vestimento Então, assim, isso daqui é uma área que abrange muita gente, ok? Por quê? Geralmente eles fazem bastante remodelagem, né? Né? Nas casas Principalmente se for casas aí de aluguel E o trabalho em grandes prédices, coisas assim Também acaba aí por facilitar a entrada de estrangeiros nesse setor E como eu falei pra vocês que eu ia colocar um bônus aqui pra vocês Se não me engano, eu acho que não vai ser nenhum bônus Vai ser dois Um, que é mais uma profissão Que simplesmente são os trabalhadores agrícolas, assim, gente Principalmente aqui na área oeste, ok? A área oeste de Portugal É uma área, assim, que tem bastante plantação Uma plantação de tudo que vocês imaginam, entendeu? De batata, de pera, de uva, de maçã E em cada período, né? Em cada estação tem ali a época da colheita Então tem aqueles trabalhadores que trabalham ali na área de plantio, né? E tem os trabalhadores que trabalham na área da colheita Quando tem essas épocas de colheita Geralmente eles pagam um bom valor ali no dia da pessoa Pra pessoa poder trabalhar pra fazer a colheita Mas é um trabalho do caramba, viu? Ó, a pessoa rala pra um caramba pra poder trabalhar Pra fazer um negócio ali E é um serviço que é cíclico, né? Então, assim, depende muito aí de como a pessoa vai vir aí pra poder trabalhar Geralmente, ok? Geralmente eles pagam um bocado a mais aí na área de... Na área negra, né? Na área de colheita, se eu não me engano Mas, porém, entretão, todavia, gente É aquilo, né? Nessas quatro profissões que eu falei aqui pra vocês Existem os prós e existem os contras Os prós, né? Tipo, vai, chego aqui, eu preciso de trabalho, ok? Entrei ali Muitas das vezes não é o que você tá acostumado no Brasil Mas tu vai dar a garra aqui, vai trabalhar e tudo bem Só que é aquilo, né, gente? Tem... Se você é imigrante e tá vindo pra cá Tome muito cuidado com pessoas que estão dispostas a explorar a mão de obra, ok? E estrangeira Infelizmente, acontece casos de pessoas que oferecem esses trabalhos Prometem que vai dar o contrato de trabalho Pra pessoa poder fazer uma necessitação de interesse no CERF, por exemplo E vai ali perdurando, perdurando, perdurando Anos, entendeu? Meses E nunca que a pessoa entrega o raio do contrato de trabalho pra pessoa Isso pode acontecer? Pode Infelizmente É em todos os casos? Não é Mas a gente precisa aí ficar um bocado ligado com isso, ok? O conversado e o combinado, eu acho que muitas das vezes não saem caro Por vezes, infelizmente, existem aqueles profissionais ou aqueles estrangeiros A gente tem que entender o lado do empregador Que é Existem estrangeiros que vêm e que falam Não, porque eu vou trabalhar Aí a pessoa não dura um mês, entendeu? Levou o contrato e tanto se apressou Existe muito disso aqui É todos os casos? Não é Mas infelizmente tem esses prós e tem esses contras Então eu já quero saber de você Qual desses professores que eu tinha certeza que ia estar nesse top 3 aí Nesse quarto de mundos aí Conta aqui pra mim nos comentários Se você tiver mais alguma curiosidade de saber a respeito de qualquer profissão E eu que eu possa lhe auxiliar, que eu possa contar pra você Conta aqui pra mim também, entendeu? Que eu vou gravar um vídeo especialmente pra você Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado Um super beijo Vocês se fiquem com Deus E até a próxima Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho